Presidente dos Estados Unidos da América, Tietan e a Casa Branca, com premissos dos Estados Unidos da América, o defesa dos Filipinos na fata infirme, a fã acusa a China, o derralou ação perigosa, não ilegal e a taxa de China para o PSOL. Just this past week, the PRC vessels act this dangerously. E a semana coto, Rono, autor, PRC, Siria, iha perigo, não ilegal, enquanto a minha colega filipina, Siria, ralou na missão IDNB de Aclio e a Siriania Econômica Exclusiva e a taxa da China Sul. Ao acarar, clarifique-los, com premissos dos Estados Unidos da União da Filipina, mantém teves qualquer ataque da avião filipina que a Força Armada se invoca e tenha tratado de defesa da Malo ou Filipina. Obrigado.